É o pecado original, no batidão do forró, vai doidão, ora se esnobre, pega essas teclas bichão Equipe shot tá na área, isso aqui vai pegar fogo, remexe, rebola, balança o corpo todo Agitando, rebolando, quero ver você mexer, rebolando e requebrando, quero dançar com você Spiringuet já chegou, bota, bota pra geral, e os gatinhos tão na área, vamos ver o que vai dar Pega o uísque, red label, empurra o uísque nela, bora bota pra moer, o que a noite espera Eu tô com todo aquele jeito, com o corpo, pega um pouco, vem assim o meio de pressa, que eu quero ter você de novo Vem, 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 dança, bota, bota pra moer, quero ver tu rebolar Olha aqui, vem, vem, eu tô aqui, hoje tô daquele jeito, quero você só pra mim Vem, 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 dança, bota, bota pra moer, quero ver tu rebolar Vem, vem, tô aqui, hoje tô daquele jeito, quero você só pra mim Semana mais No batidão Equipe shot tá na área, isso aqui vai pegar fogo Remexe, rebola, balança o corpo todo Agitando, rebolando, quero ver você mexer Revolando e requebrando, quero dançar com você Piriguete já chegou, bota, bota pra gerar E os gatinhos tão na área, quero ver o que vai dar Pega o uísque, red label, empurra o uísque nela, bora bota pra moer, o que a noite espera Eu tô todo daquele jeito, o corpo pega um fogo, vem assim eu me empresta Eu quero ter Olha aqui, vem, 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 dança, bota, bota pra moer, quero ver tu rebolar Vem, vem, tô aqui, hoje tô daquele jeito, quero você só pra mim Olha aqui, vem, 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 vem dança, bota, bota pra moer, quero ver tu rebolar Vem, 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 tô aqui, hoje tô daquele jeito, quero você só pra mim Vem, 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 dança, bota, bota pra moer, eu quero ver tu rebolar Vem, vem, tô aqui, hoje tô daquele jeito, quero você só pra mim Olha que vem, 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 dança, bota, bota pra moer, eu quero ver tu rebolar Vem, vem, tô aqui, hoje tô daquele jeito, quero você só pra mim Eu quero curção, só quero curção, sou amante do prazer e sou mulher da diversão Eu quero curção, só quero curção, sou amante do prazer e sou mulher da diversão Se mora curtir, tem que bichote, a mão é o pere Seu risco pra ti, liberdade é o meu lema, eu tô aqui, tô ali, já, já vou entrar Se quiser me ganhar, tem que ser homem com H, tem que ter boa pegada Só pra me convidar, eu quero curção, só quero curção Eu sou amante do prazer e sou mulher da diversão Eu quero curção, só quero curção Sou amante do prazer e sou mulher da diversão Simbora, recão Equipe short Se você tem tudo isso, corre, corre, vem pra cá Tô sozinha, tô afim, quero curtir, te namorar Na balada, tô a toa, tô afim de te conhecer Vivo assim, tô de boa Quero ficar com você Eu quero curção, só quero curção Sou amante do prazer e sou mulher da diversão Eu quero curção, só quero curção Sou amante do prazer e sou mulher da diversão Eu quero curção, só quero curção Sou amante do prazer e sou mulher da diversão Eu quero curção, só quero curção Eu sou amante do prazer e sou mulher da diversão Declaração de amor Te amo, viu? Assis nomes nos teclados É show! Bora, legal! Toda vez vejo você Dá vontade de beijar você Quando me olha, sinto na pele Desejo e paixão e a minha alma leve Já não consigo me controlar Essa noite eu vou te encontrar Pra falar minha paixão E de pedir o seu coração De amor Oh, de amor Oh, de amor Oh, de amor Oh, de amor Equipe short A titã do forró Toda vez vejo você Dá vontade de beijar você Quando me olha, sinto na pele Desejo e paixão e a minha alma leve Já não consigo me controlar Essa noite eu vou te encontrar Pra falar, pra falar Pra falar da minha paixão E de pedir o seu coração De amor De amor De amor Oh, de amor Oh, de amor Oh, de amor Oh, de amor Equipe J, conquistando o Brasil Você me disse que já me esqueceu, nosso amor era tão lindo e pra você morreu Agora tô em outra, não quero mais sofrer Você abusou do meu coração, me fez de gato, sapato, me deixou na mão Agora vem você, me pedi perdão Você está sofrendo, que pena que acabou Eu estou feliz, encontrei um grande amor Não quero você Volta, vai tentar viver Desuditado Figurinha repetida e não completa algo Não quero você Volta, vai tentar viver Desuditado Figurinha repetida e não completa algo Para todas as princesas do meu Brasil Equipe J, conquistando o Brasil Eu pra tocar os corações Você me disse que já me esqueceu, nosso amor era tão lindo e pra você morreu Agora tô em outra, não quero mais sofrer Você abusou do meu coração, me fez de gato, sapato, me deixou na mão Agora vem você Agora vem você, me pedi perdão Você está sofrendo, que pena que acabou Eu estou feliz Eu estou feliz Eu estou feliz, encontrei um grande amor Não quero você, me pedi perdão Não quero você, me pedi perdão Não quero você Volta, vai tentar viver Desuditado Figurinha repetida Não quero você, me pedi perdão Desuditado Figurinha repetida e não completa algo Não quero você, me pedi perdão Não quero você, me pedi perdão E essa é pra quem perdeu Uma grande paixão Pra tocar seus corações Olha pra mim E diz assim Que meu amor te faz feliz Não vem com essa de que vai se despedir Eu não aceito o seu adeus Nem o seu não Olha pra mim E diz assim Que meu amor te faz feliz Não vem com essa de que vai se despedir Eu não aceito o seu adeus Nem o seu não Eu te amo Yeah, yeah Eu te amo Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eu tentei até sonhar Solidão vem me acordar Só eu sei o que é perder Uma grande paixão Eu vou vivendo de ilusão Te esperando no portão Simbora se apaixonar Olha pra mim E diz assim Que seu amor me faz feliz Não vem com essa de que vai se despedir Eu não aceito o seu adeus Nem o seu não Não vem com essa de que vai se despedir Eu não aceito o seu adeus Nem o seu não Eu te amo Yeah, yeah Eu te amo Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eu tentei até sonhar Solidão vem me acordar Só eu sei o que é perder Uma grande paixão E vou vivendo de ilusão Te esperando no portão E vou vivendo de ilusão Te esperando no portão E vou vivendo de ilusão Te esperando no portão Oh, 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 oh Eu vou encher a casa Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Bora Oh, 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 oh Eu vou eu pra gangaia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Nós é dono da área Nós é dono da área Eu vou encher a cara Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Hoje eu vou na praia beber pica com limão Whisky, Red Bull, fazer vadalação O crime está perfeito pra gente farrear Nessa caixa de cerveja que hoje o bicho vai pegar Oh, 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 oh Meu vô é pra candaia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Oh, 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 oh Eu vou encher a cara Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Oh, 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 oh Meu vô é pra candaia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Oh, 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 oh O bicho tá pegando, não tem hora pra parar Suingueira da equipe, elas começam a dançar Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Esse é o som que contagia, é o som do batidão Oh, 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 oh Eu vou encher a cara Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da praia Oh, 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 oh Eu vô é pra candaia Aqui nós manda e desmanda e apronta Nós é dono da área Quebra as portas, Tiago Simbora Se apaixonar E que bichote Quando se apaixonar Sempre gostei de você Mas não sabia que você gostava de mim Hoje é que eu fui perceber Meu sofrimento tá chegando ao fim Te vi naquela festa tão linda demais E o meu coração quase parou E quando você me olhou Eu descobri que aquele era o meu grande amor Vem aqui, tô com vontade de te dar um beijo Vem aqui pra se matar meu desejo Pois sem você eu já não sei quem sou Você, você é tudo que eu sempre sonhei Quando te vi logo me apaixonei Quando te vi logo me apaixonei Desde o início meu amor eu te amei Vem aqui, tô com vontade de te dar um beijo Venha de peça matar meu desejo Pois sem você eu já não sei quem sou Você, você é tudo que eu sempre sonhei Quando te vi logo me apaixonei Desde o início meu amor eu te amei Vem, gatinho Vem, gatinho Vem, vou montar de te dar um beijo Eu sempre gostei de você Mas não sabia que você gostava de mim Hoje é que eu fui perceber Meu sofrimento está chegando ao fim Te vi naquela festa tão linda demais E o meu coração quase parou Foi quando você me olhou Eu descobri que aquele era o meu grande amor Vem aqui, tô com vontade de te dar um beijo Venha de peça matar meu desejo Pois sem você eu já não sei quem sou Você, você é tudo que eu sempre sonhei Quando te vi logo me apaixonei Desde o início meu amor eu te amei Vem aqui, tô com vontade de te dar um beijo Venha de peça matar meu desejo Pois sem você eu já não sei quem sou Vou ser você, você é tudo que eu sempre sonhei Quando te vi logo me apaixonei Quando te vi logo me apaixonei Desde o início meu amor eu te amei Vem aqui, tô com vontade de te dar um beijo Venha de peça matar meu desejo Pois sem você eu já não sei quem sou Você, você é tudo que eu sempre sonhei Você, você é tudo que eu sempre sonhei Quando te vi logo me apaixonei Desde o início meu amor eu te amei Vem aqui, tô com vontade de te dar um beijo Alô, Leoneiro, liga o som aí, bichão Bora balançar O batidão do forró, legal Que que bichote O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra Alô, DJ, aumenta o som que o bicho vai pegar O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra Solta o batidão que é pras meninas O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra Alô, DJ, aumenta o som que o bicho vai pegar O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra Solta o batidão que é pra menina balançar Olha que eu faço o dia inteiro, tô na candaia DJ, aumenta o som, contagia a mulherada Abramala e solta o som, coloca o batidão Pra mulherada descer até o chão Olha que eu faço o dia inteiro, tô na candaia DJ, aumenta o som, contagia a mulherada Abramala e solta o som, coloca o batidão Pra mulherada descer até o chão O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra Alô, DJ, aumenta o som que o bicho vai pegar O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra Coloca o batidão que é pras meninas balançar O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra Alô, DJ, aumenta o som que o bicho vai pegar O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra-ra Coloca o batidão que é pras meninas balançar Alô, Alex, volta pra gerar aí, bichão Moura, moura Volta pra gerar Vem, 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 vem Que que sorte O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra-ra Alô, DJ, aumenta o som que o bicho vai pegar O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra-ra Solta o batidão que é pras meninas balançar O parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra-ra Alô, DJ, aumenta o som que o bicho vai pegar O parará-ra-ra-ra-ra, parará-ra-ra-ra Solta o batidão que é pras meninas balançar Eu passo o dia inteiro Só na gandaia, DJ, aumenta o som Contagia a mulherada Abra a mala e solta o som Coloca o batidão Pra mulherada descer até o chão Olha que eu passo o dia inteiro Só na gandaia, DJ, aumenta o som Contagia a mulherada Abra a mala e solta o som Coloca o batidão Pra mulherada descer até o chão Parará-ra-ra-ra-ra-ra Alô, DJ, aumenta o som que o bicho vai pegar E o bicho vai pegar o parará-ra-ra-ra, parará-ra-ra Aumenta o som do carro e bota O parará-ra-ra-ra-ra, parará-ra-ra Alô DJ, aumenta o som que o bicho vai pegar o parará-ra-ra-ra Parará-ra-ra-ra Solta o batidão que é pras meninas balançarem Outra pirada, piriguete pingaiado, tá pirada Outra pirada, piriguete pingaiado, tá pirada Bora! E o bicho vai pegar o parará-ra-ra Pode deixar! Alô, aces nove, regaça aí, véi! Tá pirada, piriguete pingaiado, tá pirada Outra pirada, piriguete pingaiado, tá pirada Outra pirada, piripipiri pingaiado, tá pirada Outra pirada, piriguete pingaiado, tá pirada Eu saio pro forró, lá sou carro de mulher Só quero ver qual é, só quero ver qual é Chego no meu buscão, botando pra enxergar Som do parede, dou as piriguete pingaiado Outra pirada, piriguete pingaiado, tá pirada Outra pirada, piriguete pingaiado, tá pirada Outra pirada, piripipiri pingaiado, tá pirada Outra pirada, piriguete pingaiado, tá pirada Alô Flávio, traz o uísque aí, negócio, traz aí, vem Bora, bora, bora Outra pirada, piriguete e pingaiado, outra pirada Outra pirada, piripipiri e pingaiado, outra pirada Outra pirada, piriguete e pingaiado, outra pirada Outra pirada, piriguete e pingaiado, outra pirada Cinco horas da manhã, não tem hora pra parar Piriguete, tá doidona, vamos ver no que vai dar Cinco horas da manhã, não tem hora pra parar Piriguete, tá doidona, vamos ver no que vai dar Outra pirada, piriguete e pingaiado, outra pirada Outra pirada, piriguete e pingaiado, outra pirada Outra pirada, piripipiri e pingaiado Outra pirada, outra pirada, piriguete, pingaiado, outra pirada Vem! Vem! Empurro o isque nela He-he! Que fichote! Vem! Vem! Whisky ou Red Bull? Oh, Ice Beating Night 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 Fim de semana eu vou pra balada beber e curtir com a mulherada Meu sonho é que fado e só tem panelão Sente a batida no seu coração Whisky ou Red Bull tem aqui pra nós beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer A mulherada tá dançando Bebendo uma enrelada o som da equipe chote tá tocando nas paradas Whisky ou Red Bull? Whiskor Red Bull? łe i Doisko Red Bull? O Ice Beating Night, o Isco Red Bull O Ice Beating Night No batidão do forró, negão O Isco Red Bull O Ice Beating Night O Isco Red Bull O Isco Red Bull O Isco Red Bull O Ice Beating Night Fim de semana eu vou pra balada Beber e curtir com a mulherada Não sou equipado, só tem panelão Sente a batida no seu coração O Isco Red Bull tem aqui pra nós beber Eu vou encher a cara até o dia amanhecer A mulherada tá dançando, bebendo uma gelada Sou daqui fichote, tá tocando nas paradas O Isco Red Bull O Isco Red Bull O Isco Red Bull O Ice Beating Night, o Whisky ou Red Bull O Ice Beating Night, o Whisky ou Red Bull O Ice Beating Night Estourado não, nego, não sei na moda Se dirigir, não beba mais, se beber, me chame, padrão Bora! Leva de carrinho de mão Bora! Olha, se dirigir, não beba mais, se beber, me chame, olha a lei seca, cuidado com os homens Hoje eu vou beber, mas não vou preso não, hoje eu vou beber, e se eu embriagar, me leve de carrinho de mão Se dirigir, não beba mais, se beber, me chame, olha a lei seca, cuidado com os homens Hoje eu vou beber, mas não vou preso não, hoje eu vou beber, e se eu embriagar, me leve de carrinho de mão Meu carro é importado, minhas bancadas de couro, mas a minha vida, ela vale ouro Eu saio pra noitada só pra me divertir Se começar a beber, aí não pode dirigir Se dirigir não beba, mas se beber me chame Olhe a lei seca, cuidado com os homens Hoje eu vou beber, mas não vou preso não Hoje eu vou beber, e se eu embriagar me leve de carro e de mão Se dirigir não beba, mas se beber me chame Olhe a lei seca, cuidado com os homens Hoje eu vou beber, mas não vou preso não Hoje eu vou beber, e se eu embriagar me leve de carro e de mão Para todos os cachaceiros do Brasil, se dirigir não beba, mas se beber, não me chame que eu já tô é tom Bora! Bora se dirigir não beba, mas se beber me chame, olha a lei seca, cuida com o som Hoje eu vou beber, mas não vou preso não, hoje eu vou beber E se eu embriagar me leve de carro e de mão Se dirigir não beba, mas se beber me chame, olha a lei seca, cuida com o som Hoje eu vou beber, mas não vou preso não, hoje eu vou beber E se eu embriagar me leve de carro e de mão Meu carro é importado, minhas bancadas de couro, mas a minha vida ela vale ouro Eu saio na noitada só pra me divertir, se começa a beber, aí não pode dirigir Se dirigir não beba, mas se beber me chame, olha a lei seca, cuida com o som Hoje eu vou beber, mas não vou preso não, hoje eu vou beber E se eu embriagar me leve de carro e de mão Se dirigir não beba, mas se beber me chame, olha a lei seca, cuida com o som Hoje eu vou beber, mas não vou preso não, hoje eu vou beber E se eu embriagar me leve de carro e de mão Ei, que bichote, um bate-tanto com o som E se eu embriagar me leve de carro e de mão E se eu embriagar me leve de carro e de mão Transcrição e Legendas Pedro Negri